Oi gente, esse é o Arquicast número 157, meu nome é Adilson e hoje a gente traz para pauta um assunto que vem se torrando crítico nas discussões sobre como nós, arquitetas e arquitetos urbanistas, deveremos atuar para transformar as cidades. E essa atuação, sem dúvida nenhuma, é política. Num mundo tão fragmentado e polarizado, onde as diferenças sociais são cada vez mais evidentes, como devemos nos posicionar frente aos problemas da nossa sociedade. Segundo os autores desse livro, a mudança dessa realidade, em todos os aspectos, passa pela administração da cidade, numa perspectiva cotidiana e ecofeminista, onde a busca por uma realidade mais sustentável, com forte presença das mulheres, reside numa possível resposta. Hoje, a gente traz uma conversa sobre o livro recém-lançado pela editora Olhares, Política e Arquitetura, por um urbanismo do comum e ecofeminista, dos autores José Maria Montaner, Zayda Muxi, que com muito orgulho estão aqui com a gente, junto com a Laís Bronstein. Apresentar a Zayda Muxi, ela é arquiteta e professora titular de urbanismo da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, especialista em urbanismo e gênero, é autora dos livros Morreiras, Caças e Ciudas, Mazalá de Lumbral, e junto a José Maria Montaner, Arquitetura e Política. Boa noite, Zayda, muito obrigado pela sua participação para conversar aqui com a gente. Boa noite, obrigada. Está aqui também José Maria Montaner, ele é arquiteto, escritor e catedrático da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, foi professor convidado em universidades da Europa, América e Ásia, autor de livros traduzidos em diversos idiomas, como Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos e a Modernidade Superada. Boa noite, José Maria, obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite, boa tarde, obrigado pela invitação. A gente que agradece. Está aqui para conversar com os dois, a Laís Bronstein, ela é doutora em Teoria e História da Arquitetura pela Universitat Politècnica de Catalunya, professora da PUC Rio de Janeiro e do PROARC da UFRJ, e trabalha com temas relacionados à Teoria e Crítica da Arquitetura. Boa tarde, Laís, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Para conversar com essa turma de pesíssimo que está aqui, estou aqui com a Lili. Boa tarde, Lili, tudo bom? Boa tarde, tudo excelente, estou orgulhosa, ansiosa, felicíssima. Para mim é histórico esse cast, a gente está conversando com três figuras de bibliografias nossas, né? A gente estuda vocês, assim, lê constantemente, então é uma honra, muito obrigada. Vai ser um prazer esse bate-papo, estejam muito à vontade. Está aqui também o Rafa, hein, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Lili disse tudo, é uma honra ter vocês três aqui com a gente, referências fortíssimas, ansioso, nervoso e também curioso para escutar algumas coisas por detrás da produção dessa belíssima obra. Obrigado pela presença. Isso aí, então a gente vai para os e-mails, comentários e outras coisitas más. Esse, outras coisitas más nunca fez tanto sentido. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras coisitas más. Estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bem? Tudo bem, Adilson. E você? Tudo certinho, graças a Deus. Bom, Lili, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Olha, vamos lá. Temos uma lista aqui de possibilidades de acesso e contato. Vocês podem mandar e-mail para a gente lá no contato, arrobaarquicast.com. Nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Face, né? A gente também responde lá, seja nos comentários ou no inbox para a gente. A gente tem o nosso grupo do Telegram, né? Que é o t.me barra arquicast, que vocês podem também entrar, participar. É cheio de novidades lá e material mais exclusivo também, onde a gente troca muita ideia. E podem também fazer comentários pelo site, né? Lá no finalzinho das páginas tem sempre um espaço para você comentar sobre o episódio, trocar uma ideia com a gente, que é no arroquicast.com. E, além disso, a galera consegue ouvir a gente aí, lembrando, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, iTunes, entre outras. E estamos também no YouTube. Nosso canal no YouTube também tem um conteúdo especial lá e, eventualmente, a gente vai atualizando. Acho que é isso. Isso aí. E a Roca Cerâmica tem uma oportunidade para você que trabalha com projetos. Você que especifica produtos da Roca Cerâmica e quer divulgar o seu trabalho, precisa conhecer o hashtag Meu Projeto Roca. É uma maneira simples e acessível para você ter mais visibilidade, alcançar novos clientes, inspirar outros profissionais e ser reconhecido como uma referência no mercado. Seu projeto com os produtos Roca Cerâmica pode ser apresentado a milhares de pessoas que seguem as redes sociais da empresa. E você pode acompanhar os comentários na postagem e também interagir com a audiência. Olha como é que é fácil de participar. É só cadastrar no site, preencher o formulário com seus dados pessoais e as informações do projeto. Lembrando que as imagens têm de ter alta resolução e não valem projetos em 3D. Depois de enviado, seu projeto passa por uma seleção interna e se for aceito, vai poder ser divulgado pelas redes sociais e catálogos da empresa, pelo site e por outros veículos de comunicação, como portais e revistas. Então se você ficou interessado, corre lá no site rocaceramica.com.br barra meu projeto Roca e se inscreva. Antes de você acompanhar nosso episódio, a gente tem um recado para você. Olha que bacana. A Hermann Miller é membro fundador da Next Wave Plastics, que é um consórcio colaborativo multinacional que atua no desenvolvimento da primeira rede global de cadeias de suprimentos de plástico que acabariam nos oceanos. Isso aí. E vocês sabem o que isso significa? Que a empresa pretende desviar por ano 234 toneladas de plástico que seriam descartados no oceano. E esses plásticos vão ser incorporados na composição dos produtos da Hermann Miller. Olha que iniciativa incrível. Isso já é uma realidade lá na Hermann Miller. A cadeira Aeron Onyx é o seu primeiro lançamento, aproveitando plásticos do oceano. E para entender como a gente pode incorporar práticas sustentáveis em projetos de interiores, escuta o nosso episódio especial. A gente conversou com a própria Hermann Miller e com o pessoal do Super Limão, que é um estúdio de arquitetura que trabalha com projetos sustentáveis. Está imperdível. Bom, pessoal, só um disclaimer antes de vocês escutarem o episódio de hoje. Como vocês sabem, o Zé Maria Montaner é espanhol e a Zayda Muxi é argentina. Então, os dois estão falando em espanhol e talvez você que está ouvindo o nosso episódio em 2x ou 1.5x, talvez fique difícil de você conseguir entender se você não fala espanhol. Então, fica a nossa recomendação aqui. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês gostem do episódio que a gente gravou aqui com esses dois gigantes da arquitetura internacional. Isso aí, foi fantástico. Ainda teve a colaboração de ouro da Laís Bronstein. Muito legal sobre o livro Política e Arquitetura. Vamos que vamos, está imperdível. Isso aí. Então, a gente volta na semana que vem. Bom cast para vocês. Antes da gente entrar no assunto do livro, perguntar, saber como é que a parceria entre vocês, Aida, Montaner e a Laís. Como é que a Laís entrou no meio? Eu conheci a Zé Maria e, pouco depois, conheci a Laís, porque ela estava fazendo o doutorado na Escola de Arquitetura de Barcelona, no departamento onde estava Zé Maria. E, acho que foi numa comida, además, que eu apareci ali de golpe. Uma amiga de Montaner. Que supongo que habrá sido um bate-papo importante entre os estudiantes. E, desde então, muito amiga de muita gente que estava nesse curso. Muita gente de Brasil, muito linda. E foi como no ano 99, não? Sim, sim. No curso de doutorado, também com Andrés Passaro. Eu dirigí a tesis de Andrés. E a de Laís, a dirigida Ignasi de Sola Morales, que, tristemente, morreu no ano 2001. Bom, eu ajudei a Laís a terminar os trâmites para poderla ler, tras a morte de Ignasi. Desde então, irmão, nós vimos todo esse período que estávamos em Barcelona, os dois, Andrés e Laís. E, depois, já nos vimos algumas vezes no Rio de Janeiro, quando podíamos viajar, não? Esperemos que pronto podamos voltar. Além disso, com os seus filhos, que foram crescendo. Sim, eu tenho uma lembrança muito especial, né? Do primeiro contato com o Giuseppe Maria, ele foi dar um curso sobre arquitetura da América Latina, junto com o professor Paulo Bruna, na USP, em São Paulo. E Andrés e eu ficamos tietando ele, porque tínhamos recém-adquirido o livro Depois do Movimento Moderno, a autoria do Giuseppe Maria. E que, para nós, que estudávamos temas internacionais, que não brasileiros, existia uma carência muito grande de conseguir bibliografia que reunisse, que desse pistas, né? Então, realmente, foi um achado importante o livro dele. Então, quando ele foi nessa curso em São Paulo, eu me lembro que a gente fez uma entrevista e, realmente, foi um livro-chave, assim, para a introdução do nosso interesse, né? Pela arquitetura contemporânea, a crítica internacional, principalmente porque, eu entendo, nesse livro e nos outros, do José Maria e da Zaida, também uma generosidade muito grande com as fontes, sistematizando um período da história, né? Depois do Movimento Moderno, onde pouca bibliografia tinha, né? E citando as fontes, né? E fazendo uma leitura que contribuiu muito para quem estudava, queria se aproximar desses temas que, até então, tinha poucas referências bibliográficas que não nos periódicos, né? Então, esse foi o primeiro momento. Lá, depois, em Barcelona, a ajuda importantíssima, José Maria, durante o período de doutoramento, com o Andrés, comigo, conhecendo a Zaida, né? A Argentina, mais uma complicidade aí. E também, quando vieram, né? Duas vezes que vocês vieram e tive a oportunidade de receber vocês no ProArc, na UFRJ, no Workshop, né? Habitar o Presente, e também num outro seminário. Então, um orgulho, assim, uma honra agora poder estar aqui no mesmo bate-papo, né? Com pessoas que me inspiram. Legal. Não, e parceria de muitos anos. Em termos aí de publicação, né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer alguma outra juntos, Zaida e José Maria, mas a gente sabe que o livro atual, né? Que a gente vai comentar, vai explorar um pouco hoje, ele dá continuidade, né? E atualiza uma série de temas que vocês já começaram a abordar no Arquitetura e Política, Ensaios para Mundos Alternativos, de 2011, se eu não me engano, né? Pelo menos a edição aqui. Sim, sim. Sim, né? E ele também, uma das questões que o livro atual traz é parte da experiência de vocês dois em administrações municipais, né? Que renovou, de alguma maneira, a visão que vocês já tinham sobre aqueles temas, além de outros temas mais recentes que entraram também. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é a história por trás da escrita, né? Do livro atual, a experiência de vocês nas administrações, né? O Montaner eleito conselheiro em Barcelona, né? E a Zaida convidada a fazer parte, né? Do Corpo Diretivo, em Santa Coloma de Gramenet. Conta um pouquinho como é que foi a feitura desse livro atual, né? E em que sentido ele explora as temáticas anteriores, por favor. Sim, claro. O livro que citas, o primeiro em esta série, né? Arquitectura e política, ensaios para mundos alternativos, era a transcrição, o resultado, né? O conteúdo de uma asignatura adaptativa que seguimos dando e que tem bastante influência na Escola da Arquitectura, esta reflexão ética, né? sobre os valores da arquitectura e seus retos contemporâneos, e esta relação entre arquitetura, urbanismo e política e sociedade, né? Este livro, de alguma maneira, explicava nosso compromisso social e político, e que se viu concretado no ano 2015, quando Zaida entrou, agora o explicarai un pouco máis, como arquitecta, jefe de urbanismo em Santa Coloma de Gramenet, e eu fui elegido nas eleições municipales do 2015, unha época de cambio, como vereador, bueno, regidor, no Ayuntamento de Barcelona con Ada Colau, e, ademais, eu elegí levar, sobre todo, as questões de vivienda. Vivienda e um barrio bastante importante de Barcelona, que é San Martí, que é onde está o 22 Arroba, Claude, Poplanau, Frente Marítimo e muitos barrios obreros. E, entón, digamos, este novo livro, Política e Arquitectura, é como o retorno, a partir desta experiencia de quatro anos, de tener claro o que se tendría que fazer nas cidades para melhorarlas, para redistribuir, para rehabilitar, para defender os direitos, etc. Pois a experiência de ver na práctica, na realidade, na complexidade, na luta urbana, nos distintos interesses e agentes, pois pensávamos que era o momento de reincorporar esta experiencia e, de alguma maneira, incorporarlo de novo á teoria da arquitectura e á universidade pública. E, bueno, por iso escrevimos este novo livro, Política e Arquitectura, que é totalmente distinto, teña 10 anos de diferença, e manifiesta, digamos, de unha maneira crítica, porque, tal como dice moi ben, como sabéis, o prólogo é de Raquel Rolny, que é unha que é sido moi generosa, con a que hai moita amistade, e aí insiste que o valor do livro, e acabo a mi intervención, non é unha publicidade, unha visión para explicar o que hicimos, senón que é unha reflexión crítica, unha reflexión teórica, que é ser moi pedagógica, dando moito as pistas dos problemas, os retos, os conflictos, as dificultades, pero tamén as cousas que se poden ir conseguindo desde a política á esta escala municipal. Por iso era o compromiso de volver a aportar a la sociedade e especialmente ao mundo universitario a nosa experiencia, que non é unha experiencia moi comum, de ser académicos e arquitectos a pasar a facer política municipal, pois non hai moita gente que o haga, aunque hai ejemplos, sen dúda, pero, bueno, que é unha relación entre a teoría e a práctica moi intensa e de la que se pode aprender moito, e por iso quisimos escribirlo e transmitirlo. Era unha experiencia académica, era unha reflexión desde a teoría e desde, bueno, a observación e cierta práctica. Cando acabamos a experiencia política, si que pensamos que era importante transmitir as experiencias desde o outro lado, o que habíamos vivido, o que habíamos observado tamén, aunque en este caso non foi unha participación ou un libro escrito como o anterior, máis a cuatro manos, é un libro máis escrito por José María, en el que eu colaboro máis puntualmente, tamén porque nos cogió como momentos diferentes. Eu durante os cuatro anos desta práctica política, eu continué indo á universidade, dando clases, e José María non. Entón tamén, su necesidade de alguna maneira de expresar e de escribir e de conceptualizar de a maior que a que eu sentí en ese momento. E tamén eu acababa de sacar o libro Mujeres, Casas e Ciudades, que me consumía unha energia que non tenía para escribir de a mesma maneira que el novo libro. Entón, en este caso, é máis un libro de José María en el que eu colaboro especialmente en dos capítulos, si bien tamén he leído e compartido como mochachos outras veces outros trabajos, onde colaboramos, aunque non seamos coautores, e en a presentación, de explicar por que facíamos este libro. O José María disse que o libro também foi um esforço em consolidar essas práticas, devolver isso para o mundo acadêmico. No entanto, os temas são tão permeáveis em todos os campos de conhecimento que no processo de desenvolvimento do libro, vocês pensaram também que esse libro pudesse extrapolar o campo da arquitetura e do urbanismo, pudesse chegar também em outros setores que lidam com a gestão da cidade, teve essa preocupação no desenvolvimento dos tópicos e como que o libro foi estruturado. Sim, sim, efetivamente o livro está pensado para um público mais amplio, que os arquitetos tentam ser muito pedagógicos e abertos a todos aqueles que interessam a política e a relação com a cidade e com a arquitetura em um sentido amplia. Também para aqueles que interessam a política municipal, porque, no fundo, aunque seja política, o que sai mais é a política esta escala mais cercana da política dos municípios, das prefeituras e dos barrios. Esta política mais da vida cotidiana, da vida próxima. Por isso, digamos, tem este título, por um urbanismo de lo comum e ecofeminista, porque, digamos, também há capítulos mais sobre a globalização, os problemas planetários, climáticos, sociais, desigualdade, etcétera, mas se intenta concretar em esta escala mais dos cuidados, as relações entre as pessoas, a qualidade de vida, a qualidade da vivenda, e por isso, urbanismo de lo comum, porque esta voluntade tem de recuperar lo comum, os comunes, de commons, entre o público e o privado, que são as que estão mais cerca do trabalho artesanal, da autoorganização, das redes sociais, e ecofeminismo, também como esta alianza dos municípios feministas que já têm muita tradição, décadas e casi siglos, e os municípios ecologistas, também na defesa, digamos, da vida, dos animais, da defesa do entorno, das relações humanas, das novas, etc. Por isso, digamos, é política e arquitectura, mas sobre todo dirigida a esta escala mais da proximidade, esta escala mais da vivenda, do espaço público, dos equipamentos, e esta escala quase de corpo a corpo, ou um pouco também na mesma escala que defendia Jane Jacobs em Muerte e Vida das Grandes Ciudades. E sim que é certo que é um livro que tem a ambição de que vai mais além do mundo da arquitetura e se acerque a aqueles que lhes interesse a gestão urbana ou a política em um sentido amplio, ou as questões sociales. Vou fazer essa pergunta para a Laís, tentando juntar um pouco dessas ideias, porque a Zayda é argentina, José Maria é espanhol e você é brasileira, como a gente aqui, não é, Laís? Como é que essas questões que o livro aborda repercutem aqui para a gente, no Brasil? Eu posso falar, eu posso falar, então, desde a academia, não tenho a experiência ampla do José Maria e da Zayda, que atuaram tanto no campo da gestão pública como tem atuação há muito tempo e bastante intensa na academia. Então, eu vejo que esse debate permeia muito as discussões que a gente vem tendo no ambiente acadêmico. Isso diz respeito também a uma espécie de revisão de como se aborda o projeto, de como a gente efetua uma crítica e insere o papel do arquiteto como um papel ativo no arquiteto, não mais aquele arquiteto das grandes ideias, dos grandes planos. E isso, de certa maneira, desconstrói, inclusive no grupo de teoria e história da PUC, na graduação, a gente está se perguntando até que ponto essa história que a gente conta e essa crítica não está muito distanciada das questões da vida real. Esse testemunho, os livros, Arquitetura e Política e agora Política e Arquitetura como essa volta, esse olhar retroativo e, de certa maneira, que engloba a teoria e a prática, eu acho que ilumina muito na condução e na reformulação mesmo do próprio ensino da arquitetura. E também, claro, os temas tratados são abordados amplamente. Agora, a gente vê trabalhos finais de graduação que têm esse apelo por uma atuação política do arquiteto como uma reformulação desse saber e uma inserção dentro das políticas sociais, das políticas públicas, das reivindicações dos coletivos, dos urbanos. Enfim, eu acho que ele comparece, o estudo deles, o livro deles, como um material muito importante e inspirador para a gente repensar desde a academia essa inserção e essa atualização mesmo do que é ensinar hoje projeto, história e teoria da arquitetura. Realmente, é uma luz e é um norte, talvez um sul, não nasce, é um sul. É um farol. É um farol. Com certeza. Então, nesse sentido, é atual e cria um arcabouço teórico muito importante, necessário. E é legal porque a gente vai explorar essa questão da relação da teoria da reflexão crítica com a prática profissional, projetual, seja projetual ou seja uma atuação prática, profissional fora da academia ali, não necessariamente apenas na academia. Então, como é que essas duas coisas se relacionam? A gente vai explorar isso um pouquinho porque o livro fala um pouco dessa experiência também, duas figuras de um pensamento crítico, contínuo, trazem sempre uma reflexão teórica sobre a nossa abordagem profissional, mas trazendo eles, digamos assim, do outro lado do balcão também. Como a Raquel Ronique fala na bela introdução, o mundo político institucional, como é que o mundo político institucional muda ou o que ele ensina sobre a própria teoria ou sobre aquilo que se deseja de fato implementar. Mas antes da gente entrar talvez nessa relação e explorar um pouquinho mais a Laís também nisso, a partir dos temas que vocês trazem, eu queria perguntar para o Montaner, eu vi uma entrevista sua em que você comenta sobre a importância da estrutura do livro para você, ao conceber um livro, ao pensar o livro, além da questão do próprio conteúdo e o desenvolvimento dos temas em si, a estrutura do livro, os capítulos, a organização é fundamental, ela é quase tão importante quanto a escrita e você comentou que você é quase um estruturalista nesse sentido, e eu achei super interessante, eu estou no meio do doutorado, tudo que eu penso é estrutura, metodologia, é uma coisa fundamental, é o norte ou o sul, como diz a Laís, de qualquer tese, imagino que na escrita de um livro também, então eu queria ouvir você falar um pouquinho qual foi a intenção sua e da Zayda na estruturação do livro, como ele está estruturado e por que ele está estruturado dessa forma. O que diz a Laís é muito acertado, porque é um livro, sem dúvida, escrito a partir da experiência, dos hechos, das realidades, das fatigas e luchas, mas também, ao mesmo tempo, há esta ambição teorizadora, toda a nossa formação como Zayda, que é professora de urbanismo, e eu professor de teoria, de historias e arquitetura, este substrato está. E também há, digamos, todo um conhecimento da arquitetura e do urbanismo, em que creemos e confiamos, mas não consideramos que seja algo estanco, algo cerrado, algo inamovível, como um corpus totalmente idealizado e compacto, mas que precisamente uma das teses do livro é que é um conhecimento que se tem que colocar a prova, se coloca a prova na realidade, aporta muito a realidade, mas a mesma realidade o transforma, exige mais participação, exige mais trabalho cooperativo, exige mais intervenção das mulheres, exige mais flexibilidade, um urbanismo mais táctico, direito à vivenda, etc. Portanto, digamos, sim que há todo um sustrato metodológico e teorizador ao que não renunciamos porque é a nossa formação acadêmica, mas, digamos, que quer nutrirse de tudo isto que aporta a realidade e que aporta a gente, o protagonismo, digamos, da gente que vive nos barrios e vive na arquitetura, e também é a defesa de que temos de aportar muito, os arquitetos, urbanistas, arquitetas, diseñadoras, ingenieras, digamos, pode e deve aportar muito neste momento de crise, então é a comprovação de que pode aportar e também as dificuldades de o que pode aportar, porque também há este desafio de que geralmente a política a fazem políticos, a fazem abogados, a fazem economistas, mas também é importante que a façam especialistas, especialistas em saúde, feministas, especialistas em ecologia, arquitetos e arquitetas. É muito importante que na política entre outras visões que as puramente partidistas ou legalistas ou mais de desenvolvimento e economicistas. Por isso, aunque seja um livro comprometido e basado em experiências, que algumas são experiências internacionais, aunque saia mais Barcelona e Santa Coloma, é um livro que tem uma estrutura muito pensada, desde questões globales, a entrada das mulheres na política, como é a estrutura urbana, o urbanismo, o espaço público, como escenário dos avances e conflitos de o que aparece na sociedade, no espaço público, o urbanismo de o comum, recuperar os comuns, como algo que todas as culturas têm tenido e siguen tenendo. E é uma parte do futuro, isto que está entre o público e o privado e surge da base da autoorganização. E depois, esta relação entre técnica e patrimônio, entre o avance tecnológico e a memória, que vai ser outro nudo importante, em que tem também muito papel a arquitetura, porque a arquitetura tem uma implementação tecnológica e acaba sendo um elemento patrimonial essencial. O urbanismo e a arquitetura são as sociedades com as quais se identificam. E depois, esta parte mais dos barrios, a participação, os movimentos NIMBY, a todo o que é esta escala mais da vida cotidiana nos barrios, que é o mais importante, ao fim e a cabo, é com as quais se identificam a gente. A gente que vive, vive em seus barrios, cerca dos mercados, onde trabalha, onde se encontra, etc. E depois, a última parte, que é, para mim, que dirigimos durante anos, o Máster Laboratorio de la Vivienda Sostenible do siglo XXI, que é a vivienda, que acaba sendo algo que anuda muitas das questões sociais, antropológicas, econômicas, urbanas. É certo, é um livro que a alguém pode parecer muito conjuntural, muito cheio de hechos, de experiências, de conflitos, de casos, mas que, no fundo, há toda uma teoría, uma teoría de que o conhecimento do urbanismo na arquitectura tem valor, mas se deve continuamente revisar, replantear, transformar, em função dos retos que temos. Eu fiquei com uma pergunta difícil que é, é uma pergunta relativamente simples, mas não é, o que seria esse urbanismo do comum, mas a gente percebe na obra uma identificação de que esses movimentos de apropriação do que é público pelo poder privado é um dos elementos que fazem com que seja necessário uma revisão das práticas e da percepção da sociedade em relação aos seus poderes. E nós, brasileiros, estamos muito desacostumados com essa condição. somos um país que a apropriação do que é público pela força do capital privado é drástica. Nosso país é muito desigual, tem uma urbanização muito desigual. Aí eu queria imaginar o urbanismo comum como uma prática flexível. Existem instrumentos que são claros dessa prática do urbanismo comum, como, por exemplo, instrumentos que eram práticos e técnicos do CEDAR, por exemplo, como vocês citam no momento que vocês estão descrevendo essa nova tipologia do urbanismo. não no sentido formal, mas a nova prática urbana. Existem alguns sistemas e alguns dispositivos práticos claros desse urbanismo comum? Sim, duas questões. Claro, digamos, cada um comum, de fato, existiu, porque, bueno, digamos, os poblados indígenas na Amazônia do Brasil, digamos, a Amazônia era da gente que vivia aí, nem pública nem privada, não era do comum. Ou, em certa maneira, podemos considerar as favelas como um exemplo de autoorganização. E assim se reconoce que não é perfeito, porque quizás se preocupa menos do espaço público, mas sim que tem que ver com este processo que sai da base como de apropriação e de autogestão. Então, todas as sociedades han tenido exemplos de lo comum, que não é o público, porque o público é o que temos de defender, sem dúvida, sobre todo, mas antes de que seja público e que esteja em peligro de ser privatizado, a sido comum, o suelo era comum. Bom, antes de que chegassem os conquistadores portugueses e españoles, toda América era comum. O conceito de propriedade não existia, e é um conceito que vem de Europa, e se parcela e se subdivide e os conquistadores se apropiam de algo que era comum. Então, o comum implica isto, claro, tu dizes, que mecanismos há. O comum, o problema que tem é que tem pouca legislación, está pouco protegido por as leis e as normativas, porque estas sí que estão pensadas para o público, e sistemas distintos públicos, e para o privado. E o comum, claro, significa legislación para leis de cooperativas, para leis de participação, para eso cooperativas de vivenda, para dar poder a sociedade, para que se autoorganize e, de alguma maneira, gestione uma parte da sociedade, não todo, porque uma parte de ser pública, e outra parte já está privatizada, desprivada, dentro do sistema capitalista, mas sim que pode haver muitas partes, bancos do tempo, gestão de recursos, de huertos urbanos, de espacios públicos, de equipamentos, de patrimonio, que pode ser gestão comum. Agora, claro, necessita uma massa crítica que o defenda, necessita uma administração que seja sensible e que o favoreça, que seja um pouco cómplice e que acede a poder, e uma sociedade civil que, de certa maneira, o aceita, então, pode existir reforçar este espaço de lo comum que gestiona, sobre todo, o mais próximo, os recursos, as relações humanas, as redes, tudo isto que é uma escala mais próxima que nem o público pode gestionar, porque o público está muito longe, o público está a uma escala muito grande e o privado gestionaria desde uns interesses muito individuales. Sim que há mecanismos, no livro se explica em alguns, mas, claro, também é certo que se necessita muitos mudanços de legislação, de governança e muitas cesões para que esta gestão que é auto-organizada, de como se gestionam os recursos, as relações, o conhecimento, possa tirar adelante e se consolide. Tem um conceito que é importante que está até no título do livro, que é o ecofeminismo. No livro, vocês falam de experiências de mulheres na administração pública, não necessariamente somente arquitetas, mas que, de alguma maneira, tem um olhar diferente para a administração pública e, por consequência, um olhar também diferente sobre as cidades. Queria que você, Zayda, pudesse explicar esse conceito do ecofeminismo e do que se trata esse conceito, falando especificamente no livro. O ecofeminismo especificou algo que, para mim, o feminismo foi sempre muito ligado à vida, é um conceito que aparece por primeira vez no ano 74 no livro de Hubon, o nome de uma teórica feminista francesa, no livro Feminismo ou Morte, no ano 74. E o que vem a isso é a poner, digamos, há uma teoria, ou podemos dizer, que quando falamos o mundo patriarcal, o mundo que tem em conta, é o produtivo, é o mercado, invisibiliza dois grandes, invisibiliza as tareas reproductivas, invisibiliza as mulheres o patriarcado, e invisibiliza a vida da natureza. Então, o ecofeminismo é esta ideia de aliar a vida, e que dentro de aliar a vida, evidentemente, há uma defesa, uma reclamação de falta de direitos e de reconhecimento a lo que as mulheres son e han sido ao longo da história, mas, por outro lado, também dentro dos roles asignados que têm que ver com as tareas do cuidado, em lugar de, como por aí poderia ter sido em outro momento, negar estes roles, não negar, mas, pelo contrário, colocá-los no centro, porque se a nossa civilização está como está, é porque precisamente temos negado a vida, temos negado a importância dos cuidados que han sido deixados em manos das mulheres de maneira perspectiva. Aqui, José María, no chat, nos lembra que a autora que eu não me acordava o nome, é François D'Eubon, que é esta filósofa francesa. Hoje em dia não podemos pensar, não podemos pensar as cidades se não pensamos na igualdade real entre homens e mulheres e entre toda a interseccionalidade que pode haver em nossas identidades, que não haia defender a diversidade, mas que isto não seja desigualdade, e, por outro lado, poner no centro uma vida mais sana, que cuide, que tenha em conta o planeta. Então, o ecofeminismo fala também de dois conceitos que para mim são fundamentais, como marco conceptual, para repensarnos como sociedade, como civilização, que é a interdependência e a eco-dependência, entender que lejos de esse homem autônomo, superhéroe, que todo só pode só, e que quanto mais só melhor, que é uma grande falacia, uma grande mentira. A interdependência é precisamente sabermos parte de uma rede e que precisamos ser cuidados e cuidadas, que cuidamos a la vez, e que os cuidados são imprescindíveis para a vida, que os cuidados são afectivos e são materiais, e que não acabam em um cuidado interespecie entre os seres humanos, e aqui vem o segundo conceito, que é a eco-dependência, mas que abarca o cuidado também interescalar com outras especies. Não somos especiales os seres humanos, mas que devemos pensarnos e considerarnos dentro de uma rede de vida em este planeta que compartilhamos. Então, eu acho que incorporar estes conceitos em política, em gestão urbana e no projeto, muda muito a maneira de fazer as coisas. Eu acho que essa maneira, esses dois conceitos, o eco-feminismo, leva a uma política política mais dialogante, a uma política onde é mais importante aquilo que tem mais envergadura econômica e o macro, mas que tem muita importância o cotidiano, o dia-a-dia, a vida real de pessoas reales. E acho que um pouco é o que rescatamos nas práticas políticas de mulheres feministas que estão no livro. Vou começar pela fala do José Maria, quando foi questionado sobre esse urbanismo do comum e de fato parece surgir nem da esfera pública nem da privada, mas são dessas escalas menores e como vocês falam no livro são estratégias bottom-up que traduzem micropolíticas a possibilidade de se partir de uma escala menor, de um tipo de associação, um tipo de ação que envolve determinada comunidade com interesses comuns e que esses interesses comuns reverberam práticas diferenciadas, privilegiam, tornam visíveis discursos e necessidades invisibilizadas pelas narrativas hegemônicas, por exemplo, como diz a Zayda justamente essa ideia de que toda a esfera do cuidado é uma tarefa inerente à mulher e com isso todo o pensamento sobre o urbano, as políticas públicas, elas estão pautadas nessa constante ou nessa certeza de que a mulher cabe um espaço determinado e justamente o que vocês chamam também no livro eu achei um termo interessantíssimo o androcentrismo eu acho que parte tudo isso de colocar em questão justamente esses discursos hegemônicos seja das chamadas grandes políticas públicas ou da lógica do mercado isso fica muito claro no livro de vocês é muito interessante quando vocês também relatam as várias iniciativas que singularizam que acontecem e exemplificam eu acho que aqui no Brasil como José Maria falou as favelas e aí eu trago para um tempo mais recente esse momento pandêmico que a gente está vivendo toda a ação transversal da central única das favelas também toda a organização paralela a margem do estado a margem das políticas públicas lá da favela de Paraisópolis em São Paulo que surpreendentemente conseguiram sobreviver entre aspas muito bem a pandemia em vista de outros indicadores o que eles apontam no livro é justamente esse outro caminho que não passa pelos discursos oficiais não é pela escala macro mas é a partir de associações diversas que ativam determinadas possibilidades e incrementos econômicos de trabalho de cuidado e que eles sejam justamente isso que a Zaida fala que tenham a sua ressonância na experiência da vida a vida real não é a vida planejada não é a vida idealizada é essa riqueza do livro deles que destrincha justamente eu acho que essa escala menor no sentido da escala do tamanho mesmo de micropolíticas que vão ativando outras dinâmicas de viver a cidade de sobreviver a cidade também acho que é isso olhando a estrutura do livro a gente tem alguns temas gerais que a gente está explorando o urbanismo do comum o ecofeminismo que são transversais são coisas que estão ali se esbarrando tangenciando influenciando e um dos pontos que vocês dedicam digamos aí um capítulo é exatamente essa questão da escala do bairro o bairro comunidade básica as iniciativas bottom up e a Laís comentou a importância de você ter a visão da realidade mesmo daquilo que é factível de ser implementado tem colegas que trabalham em administrações públicas arquitetos e não arquitetos e a questão da participação é sempre uma dificuldade efetiva real como fazer a participação da comunidade nas decisões públicas políticas mesmo nas instâncias decisórias um dos itens aqui do bairro comunidade básica que esse capítulo é o pesadelo da participação pesadelo entre aspas ali e eu associei muito a essa experiência que a gente vê em planos participativos nas reuniões com a comunidade que às vezes elas são mais digamos protocolares do que efetivas então eu queria que vocês comentassem um pouco a partir da experiência de cada um a Zayda e Montanero o que é o pesadelo da participação e o que a experiência de vocês trouxe enquanto aprendizagem nesse sentido Bom, é uma experiência às vezes ambigua variada às vezes não tão positiva em meu caso vindo muito de práticas participativas em algum momento se fez difícil porque também como também se explica no livro todas as pessoas ainda os movimentos os movimentos dos meninos dos meninos dos meninos têm seus interesses e às vezes é difícil poder aclarar esses interesses e poder trabalhar realmente por o bem comum sem embargo agora visto a distância também é uma coisa que está muito em cima do momento o que você tem mais as experiências como flor de piel e como a herida carne de vista mas visto agora a distância agora eu recupero muitos momentos de trabalho de participação alguma experiência feita especialmente com os meninos e meninas em uma plaza um trabalho de participação que continua com o consejo das donas da cidade com o que se criou um projeto que está em marcha que requería muita voluntad política mas também implicação no caso do movimento de mulheres da cidade que segue adelante que é a CIVA eu acho que a vezes o que acontece com a prática cotidiana da política é que te envolve que é tão tapado por os problemas que são todo o tempo que é muito difícil ver esses avances ou essas situações que são interessantes e que vão para adelante então agora com mais distância se vê um pouco melhor ou por aí ou se olvida mais rápido de as coisas malas que foram as boas sim pongo este nome Marcus Miesen como dizemos no livro tomamos o título de um livro um livro feito a favor da participação de pensamento muito de esquerda de Marcus Miesen mas digamos porque vai muito com o tono de nosso livro consideramos que a participação é imprescindível está na agenda não se pode fazer nenhum projeto urbano sem participação sem dúvida mas não o idealizamos temos em conta que sempre é conflito tem uma luta de interesses pontos de vista muito distintos de haver trabalho de mediação e depois há movimentos de INVE que não querem um centro de assistência para pessoas marginadas ou pessoas com dificuldades ou não querem mais vivenda popular o tono do livro é o de tentar explicar estas relações de política e arquitetura mas não idealizá-las nem analizá-las mas explicar realmente as dificuldades e os casos que ao final funcionam bem como alguns que citaram citamos casos que ao final os processos participativos podem tomar mais tempo ou menos ter mais conflitos ou menos mas que acabam conseguindo bons espacios públicos equipamentos e resultados que ao final o importante é que são melhores que sem participação e a gente que vive aí ao redor ou dentro se sente muito mais identificada e o sente como próprio e está assim se faz a cidade mas claro há uma anécdota de Álvaro Sisa Vieira que me parece muito explicativa que explica o processo participativo no barrio da Malagueira com todos os migrantes que veniam do campo do sul de Portugal e se instalavam cerca de Ébora e todas as reuniões as assembleas os debates sobre a planta de vivenda e o patio onde se pone o baño e a bañera se está sudando ele dizia claro foi muito difícil e por ele dizia foi ou foi imprescindível não se podia fazer de outra maneira para que a gente sentiera suyo o barrio e assim o sientem é um processo imprescindível mas sem dúvida é um processo difícil não podemos idealizar é importante ter em conta se não somente as dificuldades que tem as coisas que nos proponemos puxando um pouco do que a Laís comentou você estava falando sobre Paraisópolis uma curiosidade a gente recentemente entrevistou a Esther Carro ela tem uma ONG que eles estão fazendo projetos de parques públicos dentro de áreas periféricas que eram antigos lixões é uma experiência muito interessante que vem de certa forma de uma aglutinação de mulheres de uma micro escala que agora começa a ganhar também visibilidade aqui no Brasil e tudo mais eu lembrei disso a respeito da habitação porque recentemente no Brasil tivemos a experiência do Minha Casa Minha Vida que produziu mais de 5 milhões de habitação de unidades habitacionais mas não resolveu o problema da moradia nosso déficit habitacional só aumenta ainda mais porque entra na conta também o déficit por inadequação quando vocês entram no livro nos tópicos de habitação como é que esses novos sistemas funcionam em sinergia não só com a edificação em si mas com os outros elementos que constituem aí a morada eu diria por um lado que há uma certa tradição também aqui em Barcelona em Catalunya de não pensar a vivenda nunca aislada menos a vivenda pública sempre há um projeto mais integrado urbano e arquitetônico então isso um pouco venia dado eu acho que agora o explicará melhor José María que esse é sido seu grande papel a questão aqui estava que de alguma maneira na realidade que parece que estava todo resuelto e não o problema da vivenda é um gravíssimo problema no país e em Barcelona e então como enfrentar como fazer políticas efetivas creativas e que amplíen a capacidade de acção de os limites que tem um governo de cidade em Santa Coloma de Granada em meu caso arrancamos alguns projetos de concursos de novas zonas urbanas e havia um projeto que eu me sumei e que é muito interessante mas já se havia começado a marchar que é de reabilitação de vivenda mas a política que arrancou José María com o equipo do governo da Colau a sido fantástica porque eu o vejo como uma política que abre o jogo a muitas maneiras de dar solução a a vivenda não é somente que vamos a construir se não de fato hoje mesmo temido um acto público que cerrava ou que lograva conseguir uma das búsquedas do mandato então o mais resaltável para mim é este abanico de possibilidades para fazer efetiva o conseguir vivenda pública para poder fazer efetivo o direito a vivenda e depois a creação de um novo modelo de tipo lógico tanto de tenência como de projeto que são as cooperativas de vivenda em sessão de uso que são movimentos bottom-up no qual encontraron neste ayuntamento e então Maria um interlocutor totalmente alineado com esta postura sim seguindo o hilo do que diz Zayda e também o que diz Rafael dá uma pista quando diz a inadequação porque é também o que dizia agora Zayda que é a diversidade em todos os sentidos políticas de vivenda são muito complexas se unem a gestão política a política do suelo a financiamento as leis os operadores públicos e privados etc. mas de alguma maneira uma das claves não digo a única é a diversidade por exemplo em cambio programas tipo Minha Casa Minha Vida o han tenido menos em conta as políticas tradicionales porque claro o essencial é fazer vivendas que sean adequadas e se são adequadas tem de ser um sistema muito versátil versátil em quanto a gestão a tenência a situação e depois um sistema que tenha em conta as distintas situações vitales econômicas generacionais vivendas para gente maior gente maior autónoma gente maior que já empieza a ter a saúde deteriorada vivendas para jovens para gente marginada para gente que não tem recursos etc. digamos se trata de políticas de vivenda que o essencial sean que se dirijan a as pessoas e para ser adequadas de alguma maneira tengan em conta esta enorme diversidade que se dá na sociedade gente que vive sola gente que quer viver com uma certa asistencia social gente que se quer autogestionar vivendas intergeneracionales gente jovem e gente maior hay uma enorme variedade e uma das claves das políticas de vivenda mais avançadas é esta este atender para fazer uma vivenda adequada precisamente a grande diversidade isto é o que tentamos fazer em Barcelona e depois claro também a vivenda como também has dito Rafael não só a vivenda é o espaço público são os equipamentos boa comunicação etcétera e isso também na final cada política de vivenda seja fazer as favelas fazer as villas fazer barrios novos deve ter em conta porque se só fazem vivenda vai funcionar muito mal e no caso de Barcelona se faz em operações de vivenda pequenas 30 40 60 vivendas poucas muito insertadas na trama urbana com o qual os equipamentos o transporte o espaço público está aí e em cambio por exemplo em Viena que se urbaniza mais o projeto de os arquitectos se faz com o projeto de os paisajistas ou em Londres também se faz um tipo de operações de maior tamanho em que já vai incorporado sobre todo o espaço público o espaço verde porque está claro que não só a vivenda é o habitar que tem não somente uma qualidade tipológica de tipo arquitectónico mas uma qualidade urbana e sim as políticas de vivenda são de enorme complexidade são lentas requerem muito tempo e de novo nas políticas de vivenda a cultura arquitectónica tem muito papel porque claro orientar as bem é certo que é uma questão pluridisciplinar mas tem muito que ver com a claridade de ideias em torno a cidade ao barrio e à vivenda Zayda e Giuseppe Maria o livro de vocês em vista do cenário da pandemia que a gente está vivendo talvez merecesse um pós-fácil porque eu acredito que muitas questões que vocês levantam se potencializaram ou se visibilizaram mais em cada realidade distinta países o Brasil que enfim hoje a situação está bem complicada questões que estavam ali talvez mais escondidas e que vieram à tona que um pouco que destapa desvela uma majestão mesmo no âmbito social no âmbito da relação com o meio ambiente da relação com o espaço público enfim essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer justamente o que vocês acham que acrescentariam a esse livro em vista dessa experiência que a gente está tendo desde março de 2020 e também resulta bastante interessante que vocês várias vezes no livro clamam advogam pela necessidade de um novo contrato social e curiosamente esse é o tema da Bienal de Veneza de Arquitetura de agora que o curador o Sarkis o Hashim Sarkis clama por um novo contrato espacial e o tema é como viveremos junto então acho que esse tema da Bienal ele dialoga tanto com as questões que vocês colocam no statement quando ele vai anunciar o tema da Bienal ele mesmo se surpreende porque esse tema foi pensado antes do surgimento da pandemia como vocês pensam que questões poderiam ter ampliadas agora em vista dessa explicitação de muitas questões antes encobertas e que esse cenário pandêmico e como viveremos juntos o livro se escreveu antes tinha que apresentar-se por Sant Jordi a pandemia fez que já estava entrando na imprenta e quedase almacenada até que tivesse passado a primeira granola Zayda e já temos publicado na revista Palimsexto da Escola de Escola de Escola de Arquitetura um ensaio que analiza avança um pouco como se viverá em uma nova época em que vai haver muitas mais pandemias e é certo o que dices a Bienal que visitamos a finales de agosto parte desta ideia como viviremos juntos e desta questão de que temos que chegar a um contrato social, ecológico, de cuidados totalmente novo e distinto de uma escala distinta e uns planamentos distintos a Bienal é interessante é mais interessante certas partes da Bienal e outras que se desdibujam um pouco também claro a Bienal a pandemia e há intervenções que são já pensadas antes outras que já ten mais em conta a pandemia e também isto a dilatado mas é certo digamos o planamento de Jassim Sarkis é um planamento com o que estamos muito de acordo e aproveito o que diz a Lais me faz recordar é um pouco de publicidade de outro livro precisamente um diálogo que temos escrito com Jorge Mario Jauri que é um arquiteto argentino-rosarino que vive em Rio de Janeiro que conhece muito bem a Lais e é um livro que ao final tinha que publicar em Brasil e foi publicado na Argentina o publica Bisman Editorial e está a ponto de sair e também é um diálogo que começamos antes da pandemia e se quedou detenido porque se tinha que fazer precisamente para o Congresso de la Ulla de Rio do 2020 que não se pude fazer se foi fechou 21 e então fizemos uma adenda precisamente Jorge Mario e eu falando de o que passava com a pandemia neste caso deste livro como que se teve que detenir há um diálogo entre Jorge Mario Jauri e eu antes da pandemia e depois um apêndice depois da pandemia bom, este caso já se pude incluir pergunta que fazia e, na verdade, o que a pandemia nos pôs adeus é algo que sabíamos que venia mas mas que estava um pouco mais lejos e que eu acho que é uma advertencia porque a pesar de o duro que ha sido evidentemente em um ponto é manejable por os seres humanos que ao final chega uma vacuna mas, claro, se isto é a antesala de uma crise climática em sério, em sério aí já não há nada que fazer então, creo que deveria habernos posto um aviso e realmente mudar muitas maneiras de fazer arquitetura e cidade o que passa é que, assim como eu antes dizia que me havia olvidado o malo pois, também nos olvidamos rápido e queremos volver a a vida de antes con o qual é impossível volver a a vida de antes ou deveria ser impossível então, creo que nos deveria ser reflexionar sobre como vamos a vivir juntos pero como juntos de outra maneira para mim de la Bienal se volvemos a la Bienal de Venecia é a parte para mim mais interessante onde plantea questões que é a que está nos jardins que é, por um lado a questão das fronteras fronteras de conhecimento fronteras reales fronteras climáticas e a outra questão que é a de a terra como contenedor de nossas vidas que estamos fazendo e como podemos ou não seguir vivendo em ela vou um pouco por aí que é necessário que replanteemos nossos conhecimentos nossa maneira de abordar as coisas nossas vidas de fato a pergunta talvez mais difícil hoje é essa como viveremos juntos qual vai ser esse novo contrato espacial social passa com certeza exatamente pelos núcleos temáticos do livro da Zayda e do Montaner repensar a questão da moradia da vivenda da mobilidade do espaço público dos equipamentos do patrimônio a relação com a natureza práticas sustentáveis e ecológicas eu acho que tem a ver e vocês citam no livro isso com aquela ideia de ecosofia do Félix Watari onde ele entende essa questão da ecosofia como algo que engloba não só o natural mas também os aspectos culturais a subjetividade um pacto ético-político que possa reconstruir ou transformar aos poucos diversas práticas então aí como você tinha me pedido uma sugestão também de uma outra leitura ou de outra obra que traga mais a questão prática e determinadas exemplos eu comprei o livro Urbanismo Ecológico na América Latina que é também da Gile e é uma continuação do livro Urbanismo Ecológico organizado lá por alguns docentes da Universidade Harvard e também esse da América Latina tem também a organização da Marina Correia que foi por um breve tempo professora da FAO FRJ que eu conheço e ele é muito interessante porque congrega toda essa ideia de um entendimento mais sistêmico da realidade ecosófico e todas essas pautas que o José Maria e a Zaida falam e os capítulos são divididos em ações acho que relaciona todo um pensamento como a gente pode falar especulações no campo filosófico teórico e de fato a prática então é dividido em ações antecipar colaborar sentir incluir mobilizar comissariar adaptar o papel do arquiteto nesse emaranhado não é um papel passivo ele é ativo esse livro congrega algumas chamadas boas práticas ou alguns indícios do que se faz e que muitas vezes a gente não tem acesso então acho que poderia ser uma boa leitura e que dialoga diretamente com as questões tratadas pela Zaida e pelo José Maria Bom, depois dessa pergunta a gente vai encerrando o nosso papo por aqui queria agradecer muitíssimo a Zaida Muxi ao José Maria Montaner muito obrigado Zaida pela presença aqui muito obrigado Montaner pela presença aqui também Um prazer Obrigada Muito obrigado Arquicast e um gosto de ouvir as interpretações de Laís que nos han gostado muitíssimo Um prazer estar com vocês aqui e obrigada a organização do Arquicast Achei uma experiência que tem um lugar muito bom eu acho de penetração e de divulgação de questões que concernem a nossa disciplina o nosso metir Bacana Obrigada Muito obrigado pela sua presença aqui por ajudar a conversar com os dois aqui muitíssimo obrigado e pelas suas contribuições também que são ótimas Lili mais um dessa vez internacional Internacional super especial assim parabéns demais pela publicação obrigada pela presença aqui contem sempre com a gente também como um canal de conversa e do que for preciso a gente está aqui para dialogar mesmo e criar pontes muito obrigada Rafa mais um mais um muito obrigado uma honra tê-los aqui escutar vocês desdobrando os conteúdos parabéns pela publicação e Laís sou fã do seu texto A Crise do Urbanismo Contencialista vou te falar pessoalmente Ui gente tem um até tem mais tem um fã tem um fã tem um fã eu também é texto de aula né Rafael a gente deixou esse texto com a Lurza então a gente fica por aqui com mais esse episódio a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês e até mais Tchau Tchau